O governo federal reconheceu situação de emergência de 31 cidades atingida por desastres naturais. Destas, 17 sofreram com estiagem e duas foram afetadas pela seca. O nome de todas as cidades foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Já a cidade de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, teve a situação de emergência decretada por causa do aumento da quantidade de mosquitos aedes aegypti, que causa, entre outras doenças, a dengue. Gente do Ouro, na Bahia, e Divina Holândia de Minas, em Minas Gerais, foram atingidos por fortes chuvas. Já as cidades de Senador José Porfírio, Gurupá, Cachoeira do Arari, Curuá, no Pará, e Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, foram afetadas por inundações. Também tiveram a situação de emergência decretada nos municípios de Formosa, do Oeste, e Jurundá, no Paraná, que registraram queda de granizo, e Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, que foi atingido por vendavais. Após a concessão da situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres podem solicitar recursos no Ministério do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.